Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Gessimário E ainda para quem não me conhece, eu sou o João Francisco E galera, acabou de chegar mais um produto compra da Shopee E galera, este produto aqui eu comprei porque eu fiquei muito curioso E eu resolvi trazer para mostrar para vocês Primeiro eu vou mostrar aqui o comercial, o anúncio original da Shopee Aí eu abro o pacote para mostrar para vocês Olha aí Viu galera? Vamos ver se está igual Vamos ver se vem igualzinho a foto do anúncio Eu estou curioso, eu tenho curiosidade desses produtos aqui galera Bora ver Cueca magnética, nunca vi Olha, abrindo aqui Opa, está bem embalado Eu chego bem embalado aqui Bora ver se é igualzinho o anúncio aí E galera, já vai dando like Já deixe seus comentários Compartilhe esse vídeo Se não for inscrito, se inscreva no canal Porque eu vou testar, eu vou usar e depois vou dar o resultado para vocês Não sei Não sei Como é que é o Maguirete para ver se não funciona Está aqui, bem embaladinho Já veio diferente Que lá tinha aqueles negócios vermelhos Eu achei que ia vir aquele jeito vermelho Já que nem vocês viram Não está na foto Mais preta Mais preta, o bote de preto Opa Já, para mostrar para vocês Xigling Já está aqui em chinês A marca está aqui VK As instruções estão tudo em chinês E olha Olha a cueca galera Olha a cueca Olha o magnético aqui da cueca Será que eu posso fazer um vídeo galera Só de cueca aqui Eu vou pesquisar a diretriz do Youtube Será que eu posso? Será que eles vão me dar alguma notificação? Não sei Mas deixa muito like Vamos colocar a meta aqui 10 mil likes 10 mil likes Eu vou fazer o vídeo usando essa cueca Faz dizer que eu não usei Vou usar ela na cabeça Aí ó Pronto Estou usando Aí ó Já estou fazendo o vídeo Ha 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 Ficou bonitinho como toca Pronto Estou usando minha cueca Aí galera A cueca magnética Ela tem Ela tem uns magnéticos mesmo aqui Tem uns imã Ela tem um imã aqui Não sei se é imã Tem uns carocinhos Vou mostrar para vocês É bem parecido mesmo Que está lá no anúncio E Segundo o anúncio lá Essa cueca aqui Ela é terapêutica Né? Faz tratamento aí Tratamento da prevenção De próstata É Circulação sanguínea Deixa o menino mais esperto E essas coisas todas aí Que Esses pessoal inventa Eu não comprei Não foi nem por esses motivos de nada não Eu comprei por curiosidade Do magnético Do magnético Que eu nunca vi Vou ver se realmente é magnético Eu vou pegar alguma coisa de metal E ver se ela cola mesmo Né? Se é imã Alguma coisa de metal Tem que Agarrar aqui Aí galera Arrumei Uma colezinha de chá Já vou fazer o teste O primeiro teste Para saber se isso é magnético mesmo Ó Ó Magnético é Não é aquela Não tem aquele imã Todo É forte De grudar muito Não Mas grudou Deixa eu colocar aqui de novo Ó Vou colocar aqui Para você ver galera Deixa eu ficar aqui De ladinho Deixar a cueca assim Né? Aí ó Tá vendo? Grudou Então Realmente Ha ha É top Não tá mentindo não Esses pontinhos aqui São imã Né? É eletromagnético E eu vou usar essa cueca E vou falar para vocês Mas deixa muito like Coloca aí 10 mil likes galera 10 mil likes Eu vou usar Vou fazer o vídeo aqui usando Eu não sei se pode É? Ah Mas talvez com uma blusa Assim que nem eu estou aqui Deixa eu Deixa eu mostrar aqui Imagina Ó Talvez né galera Eu com uma blusa Assim Uma cueca Eu acho que o YouTube Não vai falar marra não Então deixa like Compartilha Deixe seus comentários Se inscreve no canal Se não for inscrito Fala aí o que vocês acharam Dessa cueca magnética Que eu comprei Na Shopee E veio lá da China Uma cueca chinesa O material dela é um pouco transparente Mas esse aqui deve ser Ó Tá vendo? Ela é transparente Dá para ver do outro lado Mas esse aqui dá Eu acredito Dá conforto Para não deixar assar Né? Eu acho que esse tipo de material aqui É Eu não sei Eu não sei qual que é Porque está em chinês aqui A A etiqueta dela Mas eu acredito que Esse material aqui É para deixar a cueca Mais confortável Né? Mais fresca É bem costurada O material é bem bom Tá? Agora falando aqui Da cueca É A marca Vinclain Eu acho que é isso Deixando nos comentários aí Se eu leio certo É Talvez a pronúncia não seja essa Né? Mas está aí Vinclain Vinclain Eu gostei demais É bem feita O produto é de qualidade Se você tiver interesse aí Quem está vendo meus vídeos Né? Sempre tem uma curiosidade De querer comprar algum produto Que aparece aí na Shopee Nos comerciais da Shopee E fica com dúvida Ó Vem aqui para o meu canal Se inscreve no canal Deixa Ativo lá O sininho de notificação E pode Deixar sugestões também De algum produto Que vocês querem Que eu trago Aqui no canal Galera Vamos interagindo Beleza? Então o vídeo de hoje É só isso aqui Mostrando A minha cueca Magnética Ah lá de cara É para mostrar melhor Os pontos magnéticos Aqui ó Que diz que é uma cueca Terapeuta Terapêutica Para o homem Eu sou Eu estou até vendo Tem que rir Eu estou até vendo Essa terapêutica deles E está aí Chegou rapidinho Aqui para mim Ai ai E eu vou usar Esse troço aqui Tá? Deixa like Dez mil Dez mil like Eu vou fazer o vídeo Usando Eu vestido Ela mesmo Tá? Então eu espero vocês Até o próximo vídeo Que já deu para mim Hoje Ai não dá não Eu fico imaginando Coisa com essa cueca aqui E fico rindo Tchau galera Até o próximo vídeo Muito obrigado a todos Um beijo Tchau tchau Tchau